Alô, alô, você meu amigo, minha amiga que me acompanha no canal Paulo Munaretti, né? Um canal onde a gente entrevista as pessoas e sem nenhum script. Não temos nada, nada, nada. Por quê? Porque a ideia é essa. Ou você fazer pergunta ou a gente conversar coisas triviais, porque o que vem na mente é a melhor coisa que tem. Como é bom assim, né? Você não tem nada preparado, o entrevistado não sabe o que vai entrevistar, você vai botar ele numa sinuca de bico ou não, né? Não vamos botar em sinuca de bico, jamais botaremos qualquer pessoa em sinuca de bico. Mas conosco, Oscar Marta, meu Deus, o cara com a barba, olha como ele tá. Novo visual. Tu tá charmoso, Oscar, hein? A esposa autorizou esse novo visual aí. Autorizou, né? Inverno, meio frio, e aí nós temos um novo visual, né? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. E quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas tem que ser assim, não tem nada. Isso aqui o Trit trouxe, que foi a primeira revistinha que o Xancherei deu, o desenvolvimento, né? Ele ia fazer as obras, ia gostar pra turma. Mas não precisa, porque a gente já sabe que as coisas modificam, e do jeito que o Oscar tá trabalhando, não precisa muita coisa, né? Ontem a gente teve o Enori Barbieri aqui, né? Ele que é presidente aqui do Sindicato dos Agricultores, muito feliz. Deu um elogio grande à tua administração, né? A gente sabe que você tem muitos trabalhos, talvez você não assistiu ao Rama, pelas estradas, né? Pelo trabalho que você desenvolve na área agrícola. Começando falando sobre isso, Oscar, como é que tá o desenvolvimento dessa área tão importante que é a área agrícola? Não a área agrícola que a gente sabe que todo dia vocês estão falando sobre estrada, mas a área agrícola em si, como um todo, como há grãos, como gado, como... Como é que você vê esse trabalho, Oscar? Então, Paulo, primeiro, a nível de país, de mundo, todos estão sofrendo um pouco, já visto os preços que estão caindo, né? Sim, é verdade. Então, melhora-se no consumo, pra alimentação, mas quem, o produtor, acaba perdendo um pouco. Mas nós temos um município que eu sempre tenho rasgado elogios pra nossa terra, que é um dos melhores lugares do mundo. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Santa Catarina é uma suíça dentro do Brasil. O Oeste é forte e Xancherê tá nesse embalo, né? Podemos destacar pelo crescimento no movimento econômico. Nós vamos sair lá de 1.3 bi pra 3 e pouco. Então, isso reflete não só a indústria, reflete a agricultura também. Claro. Novas tecnologias, o pessoal colocando chiqueirões, aviários, né? Então, há um investimento grande, as agropecuárias... E a participação no município da prefeitura? Sempre que solicitado, tem feito o seu papel, como é que tá esse trabalho de você aproximando a área agrícola? Há uma... As pessoas, às vezes, falam, não, a agricultura só quer a estrada. Não é bem isso. Não, não. Tem muitas coisas que precisa pra agricultura. Primeiro, uma licença ambiental, que seja rápida. Ninguém pode esperar mais seis meses pra uma licença ambiental. Então, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, onde uma licença pra uma construção de um aviário, de um chiqueirão, de um apossílgo, entendeu? É questão de uma semana, dez dias. É rápido. Temos a questão das estradas, obviamente. Estamos indo no interior agora há uns 15, 20 dias. Tivemos lá em Medianeira, onde eu, o vice-prefeito e todos os nossos secretários reunimos várias comunidades pra ouvir. Pra ouvir a demanda. Porque, muitas vezes, na cabeça de quem tá aqui, no corre-corre do dia-a-dia, tem uma visão. Mas, quando você vai lá, você acaba sentindo as dores das pessoas. É verdade. Uma das solicitações que o pessoal nos falou, que é um problema sério, é quando morre um animal lá na agricultura, um boi, um porco, um animal de grande porte. O que fazer com isso? Enterrar? Não pode. Destinar pra onde? Não tem ninguém. E nós já, os nossos secretários já estão indo atrás pra trazer uma empresa pra Xancherê, até o Evandro Berto, que é o secretário de desenvolvimento, porque tem empresas pra incinerar e transformar em farinha animal, enfim, em alguns outros subprodutos. Mas, então, essa importância de ter esse olhar, esse carinho, esse respeito pelo homem do campo, isso faz a diferença. Algumas terraplanagens, né? Então, não há uma condição muito grande, porque se você investir demais na terraplanagem, você perde na condição das estradas. Então, precisa ter um equilíbrio, mas também tem esse incentivo a terrasplanagens. E iluminação, água, abrindo poços. Então, trabalhando, ajudando na cisterna, quando o governo do estado tem um plano, um projeto bom, que, se eu não me engano, eu acho que paga 50% do que o agricultor gasta pra fazer uma cisterna. E o município ainda ajuda, escavando lá o espaço. Porque nós soubemos que nós não temos falta de água aqui em Xancherê. Nós temos períodos de estiagem e uma grande quantidade de água. Então, é preciso que o município também ajude e cada um acumule, reserve suas águas, né? Pra que, nos períodos de estiagem, possa tratar seus animais. Mas a parte mais importante é o respeito, estar próximo, ouvir e fazer sentir as dores. Eu também vim da roça, então a gente sabe as dificuldades. Mas o nosso interior, ele produz bastante. Ele vem aumentando, ano por ano, a sua produção, por mais que no percentual do recolhimento ele tenha caído, mas não é porque o agro diminuiu. A indústria cresceu, então ela teve um percentual maior no movimento econômico. Era meio a meio, hoje deve estar a 35, por aí, a 60 e poucos aí, indústria, prestação de serviços. Essa semana nós tivemos um papel importante junto ao agro, que eu falei com o Enori Barbeire, foi semana passada, né? Que foi ao Tribunal de Justiça, juntamente com a participação do município, o Lar Legal. O Enori, assim, quando começou a falar, a gente viu que ele estava com brilho no olho, disse que já tem convidados de vários lugares. Bom, tu já fez o Lar Legal Urbano. Agora tu está fazendo o Lar Legal também no primeiro município de Santa Catarina. Qual a importância que tu está dando nisso? Qual a importância que o município está dando isso à pessoa que vai conseguir a documentação do Lar Legal, no Lar Legal que é também agora na área agrícola? Nós tivemos entregando alguns, Paulo, aqui na cidade e a gente vê o brilho dos olhos das pessoas ter o seu título, não apenas a posse, mas ter o documento que comprova que aquilo é dele. Não apenas o documento, mas também tem muitos que têm vários donos da mesma matrícula. Sim. Você precisa contrair um financiamento, não consegue. Você quer fazer uma construção, você não consegue ter o hábitos. Há uma série de problemas aí para quem não tem o seu título. Então agora, juntamente com o Tribunal de Justiça, que eles têm vindo para a Xancherê, eles têm tido um olhar muito bacana para a Xancherê. E por que escolher a Xancherê? Em virtude daquilo que já tem sido acontecido aqui dentro da cidade e pela forma que nós abraçamos esse projeto aqui dentro da cidade. Um abraço ao Locatelli, grande promotor de justiça, que também encampou a ideia, sabendo da importância do lar legal urbano, agora também, ele também é um grande partícipe disso e já foi de Xancherê, ele sabe como é que também foi de Xancherê, que trabalhou aqui também ele, o irmão dele, eles sabem disso. E não é um valor muito alto. Não, 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 não. 3.600 reais, mas a vantagem de pagar o máximo 150 reais por mês. Veja que com 150 reais por mês, você consegue ter a tua... E você só começa a pagar depois que o Tribunal de Justiça dizer, olha, tá ok, daqui para frente deixa comigo que a empresa, essa empresa terciarizada, deu ok. Aí o proprietário passa a pagar. Então é um belo de um projeto e sem dúvida nenhuma a gente está dando todo o apoio para que a gente possa... Tanto que a prefeitura, até hoje a prefeitura está dando as orientações, depois vai ser aqui na Passos Maia, vai ser lá no sindicato, onde é o sindicato, os produtores rurais, vai ser lá que você pode encaminhar os pedidos e falar com eles para o lar legal, sem dúvida nenhuma é importantíssimo. Pensando nisso, o pessoal da MAI ficou meio louco, tu é presidente da MAI e o pessoal disse, bah, é por aí, os prefeitos estão aí. E aí, falando nisso, como é que está esse trabalho? Porque a gente tem visto que você está agregando bastante coisa na MAI, né? Como presidente da MAI a gente está vendo que você está puxando certas coisas, não só para a Xancherê, o que é bom, é bom, e para os municípios também, que você entende que seja bom para os municípios também, Oscar. O governador Jorginho Mello, primeiro lugar, Xancherê, a MAI, no estado, dos 295 municípios. E é bacana porque todos nós, prefeitos, e a prefeita também de Ipuassu, tem uma prefeita e 13 prefeitos, e nós somos de diversos partidos, de esquerda, de direita, de centro, mas há uma harmonia muito bacana entre os prefeitos, há um diálogo, há uma união, e isso também faz com que quando o estado vem para cá, ele prefere chegar em um lugar onde as pessoas estão organizadas, onde há harmonia, onde há formas de se conversar e resolver. Então, agora esse projeto também vai toda a MAI. Nós tivemos lá em Varjão alguns dias, onde também estamos as práticas integrativas, que é o projeto, veja, Varjão é um dos menores municípios, mas com grandes ideias. E nós fomos lá buscar a ideia de Varjão, trazendo para a MAI, passando para todos os municípios, a forma de nós trabalhar nossos professores, nossos profissionais, com várias práticas integrativas, para buscar aquelas pessoas que estão, de uma certa forma, pós-Covid, passando por algumas perturbações, por alguma questão de crise emocional, de ansiedade, de depressão. Então, um projeto de Varjão e que a gente trouxe para dentro da MAI para compartilhar com todos os municípios. Então, é um momento bem bacana, eu acho que por isso que tem as associações. Isso é bom. Voltando a Xancherê, nós tivemos ontem a entrega, com parceria do deputado Mioto, muito obrigado também, uma caminhonete para a saúde, com a participação do município também. Essa participação, a gente não tem deputado, mas essa participação dos vereadores, das pessoas procurando os deputados, né? Essa participação do município com a saúde, a preocupação, conversei com a Francis, né? Essa semana também, preocupação de trabalhar de forma coerente, valorizar os funcionários, que nós temos que valorizar esses funcionários que estão no dia a dia, se doando. E você tem falado muito disso, né? A participação, principalmente mais na saúde, mas a participação dos funcionários, falando agora de saúde, lógico, e a participação do município também na entrega desse veículo, que inclusive é um veículo adaptado sensacional. É quase 400 mil reais, né? Onde 200 mil do deputado Jair Mioto e mais a contrapartida de quase 200 mil da prefeitura. Então, é um veículo que vem atender melhor a nossa população. Nós temos hoje, se eu não me engano, em torno de 8, 4 ambulâncias e 4 dessas... Minivan, né? Desses minivan, né? Para transportar. Estamos levando várias pessoas nos municípios vizinhos, aonde Pato Branco tem ido bastante pessoas. Nós estamos credenciando os hospitais. Muitas vezes o Hospital São Paulo não consegue atender a demanda. E nós estamos fazendo essa nossa contrapartida. Eu vou te citar um exemplo bem importante de dois exames aí, e que nós estávamos levando para fora, utilizando esses veículos, que agora nós estamos trazendo para a Xancherê, colonoscopia e endoscopia. É um exame que o SUS paga 84 reais. Nós tínhamos contratado por 320, então em torno de 240 reais o município passa. Particular, eu acho que é uns 2 mil, né? Particular, em torno de 900 reais. E agora, pelo consórcio, foi aumentado. Então, muitos profissionais aqui, muitas clínicas, não queriam fazer por esse valor. Estava muito abaixo. Então, agora, se eu não me engano, é 480, 500 reais. Então, agora, nós vamos aumentar e diminuir essa fila que tem. Levando algumas pessoas para fora, mas uma grande quantidade aqui no município, credenciando algumas clínicas. Então, é um trabalho, Paulo, dos deputados, dos vereadores, do município, dos profissionais da saúde. Há um olhar, as pessoas muitas vezes falam, ah, eu pago imposto e não tenho o retorno. Eu vou falar que aqui em Xancherê a gente tira leite de pedra. Nós temos aí quase 5 mil alunos na nossa rede municipal. Boa parte nós vamos buscar em casa, trouxemos. Desde a higiene pessoal lá dos bebês, fazer o mamar, fazer dormir. Todo esse cuidado, quanto custa para cuidar de um filho numa creche particular? E as nossas não perdem para nenhuma. Digo de passagem. Eu tive a semana passada, eu brinquei com o Oscar, outro dia que eu encontrei ele, que nós fomos em 4 ou 5 semês que tinham festa junina. E todas as meninas, todas as meninas, digo meninas, mas todas as diretoras sorrindo, alegre, alegre. Olha o que, queriam me mostrar, olha o que fizeram aqui, olha o que fizeram aqui, olha o que fizeram aqui. Todas com, opa, olha o que fizeram aqui, olha o que fizeram aqui, olha o que fizeram aqui. Todas, todas felizes, todas felizes e alegres do investimento que está sendo dado à educação do CEMEI. Também é uma marca tua, né, Oscar, do Biazus. Cuidado com as crianças, sabendo que precisa ter trabalho, as pessoas precisam trabalhar, precisam deixar as crianças. Você está investindo uma quantidade aqui, no trabalhador aqui também, no pequeno trabalhador. Maior creche. Mas quanto você está preocupado com as crianças, como isso é bom, Oscar? Eu digo que em Xancherê nós temos educação de primeiro mundo, em todos os quesitos. Investindo nas escolas, na infraestrutura, colocando grades, tendo a segurança, monitoramento. 97 salas de aula, todas com monitoramento, câmeras, e todas elas com ar-condicionado. Lousas, lousas digital, o que tem de melhor de tecnologia no mundo, está dentro das nossas salas de aulas. Computadores, notebooks, Chromebooks para os alunos, né, não sei se a iniciativa privada já, se o colégio particular já chegou a isso ainda, nós já temos. E também um preparo com os nossos professores. Ontem nós estávamos, anteontem, lá na UNOESC, então, com todos os nossos professores, fazendo um trabalho, porque todos nós precisamos melhorar. Reciclar. Eu, Oscar, preciso melhorar. Você, Paulo, todos nós. Todos nós. E há uma essa preocupação com a administração, com a secretaria, dentro de cada uma, de nós ir aperfeiçoando e prestando um trabalho de excelência para a comunidade. Então, eu sei que as demandas são gigantes e que nem sempre nós conseguimos fazer tudo. Mas é uma coisa certa, né, Oscar? Você fala das demandas gigantes, mas o que tu está assinando de ordem de serviço, meu irmão? Está bonito, né? Está bonito, né? Está bonito. Vai cansar o dedo de assinar tanta ordem de serviço. Para afins do quê? Para melhorar a situação do povo chancherense. Pô, deve ser uma satisfação muito grande quando você disser, pô, eu tenho esse dinheiro para... E outra coisa, quando falando em dinheiro, eu queria te fazer uma pergunta até por curiosidade minha. Como é que você se reúne com o teu povo para escolher uma rua, aquele bairro, aquela... É um pedido da comunidade? Como é que você faz? Até para nós, muitas pessoas querem saber e eu também gostaria de saber, às vezes. Então, Paulo, muitas pessoas... Pô, Oscar, tu fez todas as ruas e a minha. O critério, ele é técnico. Não é pelo convencimento de amigo, de não sei o quê. Isso a gente sabe o que é. Não é depressão, não. Ele é técnico. E qual é a parte técnica que nós olhamos? Primeiro, aquela rua que liga um bairro ao outro, um bairro no centro. Tu vê que as nossas são tudo ruas grandes, as avenidas gigantes que estão sendo feitas, né? Aquela rua intransitável. Agora, daqui a pouco você vai ter uma rua. Nós estamos fazendo agora, vai até o São Jorge e pega aquela do São Jorge lá, que é a Carneiro Porto. Aquela principal do São Jorge. Certo. Então, imagina, Paulo, alguns moradores que estão numa rua próxima aí. Por que não faz a minha? Eu tenho falado, olha, você anda muito menos na frente da tua casa com o veículo do que nas outras ruas. Na rua principal, na principal do bairro. Claro que a estrada de chão, a rua de chão, ela tem o pó, ela tem o barro. Eu já morei no interior ou em ruas de chão, é ruim. Mas não adianta eu fazer só aquela parte lá e depois a pessoa vir até o centro da cidade por ruas esburacadas. Então, nós fizemos todo um planejamento, é discutido junto com o secretário, o Leandro. Que é engenheiro. Vai para o conselho de trânsito, né? E é dessa forma. E aí você tem esse cronograma de ir fazendo essas ruas. E não querendo cortar ele, já falando, meus amigos, a rua que fica atrás da prefeitura, coragem, né? Pô, ninguém fez aquela rua lá, não sei o que tinha. Agora tá bonita, né? Vai ficar bonita, né? Você botou uns... Você falou com o pessoal do Pajajismo, fez umas palmeiras ali, né? Quem não souber, eu não me lembro o nome da rua ali, né? A rua da 282 lá também, uma bolinha tá ali, que dá, dali vai até o bairro dos esportes. Isso, é. Que linda que tá ficando aquele pedaço. General Osório. General Osório. Que lindo que tá ficando. Parabéns ao Pajajismo, quem escolheu lá, né? Gostei. Eu digo da tua coragem, porque ninguém fez. É uma rua que tá atrás da prefeitura, porque que ninguém fez, né? Mas tu fez. E tá bonito, tá um corredor maravilhoso. O pessoal só tem dado elogios àquilo ali. Nós estamos pressionando bastante a empresa pra fazer o meio fio. Eu até peço pra notificar. A minha ansiedade é muito grande, que os prestadores, quem vê, pra terminar. E a gente fazer a pintura depois, vai ficar uma rua muito bonita. Mas exemplo dessa, temos outras aí. Agora aqui a José Bonifácio, essa que passa em frente ao Expressivo. Ela tá feia, então é uma rua de um corredor. Já foi dado a ordem de serviço há quase um mês. A empresa ainda não, né? Os períodos meio chuvosos aí. Mas, e eu acredito que hoje, se eu não me engano, hoje vai ser aberto, eu acho que é hoje à tarde. Vai ser aberto os envelopes de seis empresas do Eco Park. Ah! Isso! Outro dia a gente teve filmando lá, inclusive, tá muito bonito aquele lugar. Todo mundo tá esperando, todo mundo tá falando daquele lugar, né? Até porque você tem um rio ali que tu também vai ter que ver. Vai ter um lago. Vai ter um lago, né? Vai ficar bonito mesmo. Eco Park, que lindo, que maravilhoso. Assim, ó. Nós precisamos e necessitamos desse Eco Park. Além de uma valorização. Falando em valorização, vou te botar um pouco na... Meio assim, na boca do sino aí. Vou dizer assim, meio que te complicar um pouquinho a tua história. Eu gosto. Tu gosta, né? Eu gosto. Gosto de perguntar difícil. Nós temos falado muito no nosso programa, nós temos um programa toda manhã aqui, tá? Do pessoal ali do lado da Caixa Econômica Federal, antiga Caixa Econômica Federal. O pessoal tem nos falado muito do meio, assim, que eles estão meio abandonados. Sim. Então, assim, nós, entre nós, temos falado, talvez, o município, talvez, o pessoal do turismo, talvez, o pessoal, às vezes, fazer alguma feira daquele lado, fazer alguma coisa daquele lado, Oscar. Sabe? A gente sabe que sair num banco daquele lugar, a primeira coisa que tem vaga pra estacionar a qualquer momento hoje lá, não tem problema nenhum. Você pode ir lá a qualquer momento que tem vaga, né? Mas tem lojas importantes lá, né? E a gente gostaria mesmo que, talvez, com um olhar apurado teu, que você sempre tá olhando todas as cidades, pudesse fazer alguma coisa. Não digo que tu vai conseguir alugar aquele espaço, que você não tem como alugar, é alguém que tem que alugar aquele espaço. Mas é importante a gente divulgar aquele lado de Chancheri, que tá um pouco parado em matéria de movimento, que tendo os bancos, estão tudo por aqui, né? Sim. Então, nós já temos agora, praticamente pronto, um projeto, até uma forma visual pra mostrar pra os... o comércio que é da Coronel Passos Baia. Opa! Iniciando lá na Caixa Econômica, no Policenter. Claro. E vindo... e esse projeto, ele vai até o início da 27 de fevereiro, que é a saída pra Belar Lúcio. E a 27 de fevereiro também, porque eu diria hoje que é uma dos piores cartões postais de Chancheri. É a 27 de fevereiro e a rodoviária. Uma ele vai conseguir, que é a rodoviária. Os dois, porque a 27 de fevereiro também nós vamos mudar. Ah, que bom. É um cartão postal feio, porque quem chega sem calçada, sem ciclovia, o asfalto já tá ruim e é uma das ruas mais movimentadas, é a 27 de fevereiro. Então nós estamos trabalhando, e já volto pra aqui na Antiga Caixa Econômica, com algumas rotatórias, porque nós temos que pensar num fluxo, nós temos que pensar aqui de 20, 30, 50 anos. A ideia é essa, né? Então é melhor você demorar um pouco mais, mas não errar por não ter percebido alguma situação diferente. E a Passos Maia, então, nós estamos estudando pra fazer uma ciclovia, mudar a calçada. Inclusive, isso eu posso falar tranquilamente, porque não sei se é possível ser feito, mas conversei com o Leandro Parisotto, que é o diretor da Decelte, e quem me sugeriu um dia foi o governador Jorginho Mello. Oscar, por que tu não faz uma rua sem poste, sem fiação? É, todo mundo tem pedido, é, até ninguém quer que vai pagar isso. Tá, qual é essa conta? Nós temos que entender. Ah, não gasta muito. O Balneário Camboriú já fez. Um milhão não gasta muito, ou 20 milhões não gasta muito? Então é isso que nós estamos avançando. Mas isso é um projeto um pouco mais audacioso. Claro. Mas mesmo assim, revitalizar, mudar aquelas plantas, ajeitar aqueles postes, fazer uma ciclovia, alargar um pouco, porque você vem no meio dela e você vem com o carro no lado do tachão, porque senão você pode pegar numa porta de um veículo. É verdade. Então isso já, eu acredito que nas próximas semanas nós já estaremos reunindo a comunidade, mostrando esse projeto, daqui a pouco pode-se perder alguma vaga de estacionamento, a gente tem um cuidado para não perder, mas pode ser que em algum lugar, mas é necessário para você melhorar. Mas daí que eu digo, quando fecha uma porta, abre outra porta. Gente, por favor, nós não temos pouco estacionamento, chancherê pago. Monta um terreno baldio, monta um estacionamento pago aí, pronto, acabou, se for o caso. Quanta gente gostaria de um estacionamento pago? Tem terrenos baldios? É das adversidades que vê as oportunidades. Exato. Ou o cara montar um edifício, não tem chancherê, é um edifício garagem. São coisas que, pô, pode ter em chancherê? Pode, pode. E vai precisar? Vai precisar. Veja que nós fizemos o plano diretor, o novo zoneamento, abrindo, porque nós tínhamos assim, ah, pode construir 20 andares no centro da cidade, fora não pode. No centro que já tem o gargalo. Não, se for para construir 20, 30, constrói quanto quiser. Claro. Desde que seja num local, aonde você tem um estudo de impacto, se você vai ali no bairro dos esportes e faz um prédio de 30, 40 andares, não vai ter impacto nenhum, porque você tem fluxo. Claro. Então, nós desburocratizamos também a situação para que chancherê não fique numa bolha aqui no centro travada, abrindo esses corredores, essas ruas que nós estamos fazendo, o comércio também vai abrir e a cidade vai melhorar. É um processo contínuo, não é algo que tu faz do dia para a noite, né? A gente sabe disso. É, precisa ter estudo, depois precisa ter o projeto, a aprovação, mas precisa ser o principal de tudo. O dinheiro para você fazer, né? Voltando ao município, o município está com uma coisa muito legal, Oscar, né? Que é o bairro mais bonito, né? Uma limpeza geral no bairro, né? Já notificando os bairros, a gente já está notificando também o bairro que vai ter agora aqui, notificando os bairros para que eles, o pessoal entenda. que vai passar o bairro mais bonito, então bota a sujeira na rua que vocês vão passar e vão pegar. Eu acho que também é um plano legal que dá dando certo. Essas coisas que dão certo, né? Eu acho que é importante você verificar e você ver que chancherê tem esse caminho legal. E nós estamos felizes por causa disso. Está dando certo e nós vamos divulgar. Dá para perceber que o mato, ele está menor do que um período mesmo da minha administração, eu e o Biazus no início, nós estávamos sofrendo muito. Nós fizemos, aumentamos, fizemos um convênio com o presídio, tínhamos 10 apenados, hoje nós passamos para 15 apenados. Colocando, fazendo essas roçadas, o município está fazendo calçada nos imóveis do município e cobrando, porque nós temos que dar exemplo, né? Não adianta eu cobrar o Paulo se eu, como gestor, não estou fazendo os imóveis do município. É o que a gente sempre fala aqui. É, então, e agora, e até nós podemos entrar na segurança pública depois, na sequência, não sei como é que está até o tempo. Não, não, meu tempo é até o tempo. Mas a questão do meu bairro mais bonito, nós vamos fazer agora, se eu não me engano, eu acho que é dia 30, a gente não consegue acompanhar tudo, mas acho que é dia 30, final da outra semana. Agora, essa semana, é dia 30. É, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes, é isso, está divulgando. Exato. Porque nós estivemos lá com a comunidade. Sabe que teve no passado, no bairro Vista Alegre, tinha furtos, que o pessoal estava bem assustado. É verdade. Depois foi para o Vila União. Certo. E agora foi lá para o bairro Nossa Senhora de Lourdes. Então, estivemos lá, tive eu, o Bia Azul, os vereadores, estava lá o Major Risson, a doutora Ana, o delegado doutor Vinícius. Claro. E a população, no início, ela estava um pouco brava com a gente. Eu estava assistindo, você estava ao vivo lá. É, você estava lá. Exatamente. E pessoas, olha só, Paulo, pessoas me disseram, assim, eu assisti através do Paulo Munarete e eu entendi, prefeito. Bacana, cara. Obrigado de você estar mostrando. Nossa parceria sempre é essa, né, cara? Porque, veja, nós fizemos a nossa parte. Nós estamos convênio com a Polícia Civil. Pagamos lá uma parte para ajudar. Convênio com a Polícia Militar. Nós vamos doar câmara de monitoramento. Doamos veículo para os dois. Nós temos também um terreno que a gente vai doar para o Estado 30 mil metros para fazer a penitenciária industrial, para que a gente tenha condições de que o juiz não precise soltar por falta de espaço. Segurar essas pessoas lá dentro, trabalhando, até reciclar e melhorar, integrar na sociedade. Todo mundo. Com sala de aula, iluminação pública. Nós estamos avançando bastante. E agora nós vamos limpar o bairro. Uma questão roçadas para ter a segurança, mas também para deixar o bairro bonito, pintado, né, recolher os lixos. E aí eu falo para a comunidade. Aguarde quando nós estamos indo, quando a gente anuncia que vai no bairro. Eu passei ontem e vi sofá lá. Eu vi fogão a gás jogado. Segura um pouco. Eu sei que é ruim esse descarte, segurar em casa, mas segura um pouquinho mais e acompanhe quando nós vamos fazer o meu bairro mais bonito. Nós estamos divulgando todos os bairros. Para que a gente vá lá e recolhe e deixe o bairro bonito. Então, nós estamos se esforçando. Apesar de que falta gente na prefeitura. As pessoas falam que tem gente sobrando. Não, isso é da iniciativa privada. Eu sei o que precisa para fazer determinados trabalhos. Falta muita gente. Falando nisso, você acha que deu certo essas caixas de lixo? Porque a nós aqui do centro, me parece a princípio que deu. Eu não tenho o porquê não jogar no lixo. Eu quero saber a tua visão global. Eu passei ontem ali no bairro Leandro, ontem de manhã. E aí eu vi, até inclusive nós estamos também trabalhando para os cães de rua. Mas eu vi muitos cães e o pessoal passaram, que recolhe da Continental, e pegaram a sacola e colocaram no meio. Lá não tem esses containers. E os cachorros já estavam rasgando. Veja, isso é ruim. Nós precisamos ter esse container, até para humanizar mais a vida de quem está coletando o lixo. E dar qualidade de vida também para os bairros. Eu acho que é super importância nisso. Outra coisa que me chega aqui, falam muito sobre o transporte. Como é que tem visto o nosso transporte? O pessoal às vezes tem se queixado um pouco sobre o transporte. O transporte urbano? O urbano. O transporte urbano é um problema. Até porque nós não temos... Eu vejo assim, Oscar, não querendo te cortar, já cortando. Eu vejo que nós não temos a experiência ou a consciência de usar o transporte. Nós usamos muito pouco transporte. E isso encarece para quem é a empresa transportadora ou até o município, que talvez vai ter que bancar alguma coisa, porque tem que botar transporte. Exatamente. Já no passado nós fizemos um projeto, conseguimos 600 mil para repassar para a empresa, que veio do governo, em relação aos idosos. Nossa equipe trabalhou muito rápido e a gente conseguiu fazer esse repasse. Mas a gente sabe que há um déficit da empresa muito grande. Isso vem há muito tempo. Isso vai ter que, talvez, achar uma nova forma, porque não tem como o município simplesmente pagar sobre qual critério que nós vamos dar. 100 mil, 150, 200, quanto nós vamos dar. Qual é o critério? Então, daqui a pouco, não sei se não vai ter que rescindir esse contrato, que seja algo em consenso da empresa com a prefeitura e fazer um novo edital. Mas precisa, exatamente como você falou, a consciência, e eu acho que cabe a cada empresário também, conscientizar os seus colaboradores ao utilizar o transporte coletivo. Porque imagina um ônibus passando lá num bairro para coletar uma pessoa. É impossível isso. Então, melhorou um pouco a nossa qualidade, as pessoas passaram a ter seus veículos, as motos, seus meios de transporte e diminuiu as pessoas de usarem. Eu vi essa semana, semana passada, a gente sempre acompanha muito a prefeitura, porque a Solange é uma querida, manda para nós as coisas. Eu sempre falo isso, porque é uma querida, porque a assessora dele é uma pessoa muito legal. E digo isso várias vezes, o Leo Gil, toda vez que for, e ela manda para nós. Tu esteve lá no pessoal do esgoto, esteve vendo lá embaixo como é que está o pessoal, lá onde é que, inclusive, roubaram os fios, aquelas coisas todas. E você tem uma perspectiva de, parece, de começar logo aí, como é que está isso aí? Nós estivemos acompanhando, pelo fato de ter ficado 10, 12 anos parado, então teve alguns equipamentos que não serviam mais, teve que colocar algumas bombas de recalque, mas eles nos falaram que agora, em agosto, se eu não me engano, já é para iniciar fazer os testes. Então está, assim, na reta final, a empresa está trabalhando. O bom é isso, não está parado. Então nós estivemos lá acompanhando, juntamente com nossos secretários, e estamos, assim, ansiosos aí para que, nos próximos 60 dias, 90 dias, no máximo, possa entrar em operação o tão sonhado e esperado esgoto sanitário aqui do nosso município. É isso aí, olha, se é legal a gente conversar com o prefeito, ele está aqui de braços abertos, conversando, falando. Se tiver alguma pergunta, de repente, pode fazer aí, o Bolinha está por aí, o Trin está por aí, ele pode nos passar, é super importante a gente falar de Xancherê. Gente, a gente sabe que o prefeito é uma pessoa humana, ele tem limitações de dinheiro, de condições físicas e até de pessoal para trabalhar. Mas dentro do princípio que você está trabalhando, que você está fazendo, eu acho que está sendo muito bom, Oscar. A gente vê, né, você sabe disso, você tem o teu pessoal todo que te dá o feedback também, que está sendo feito uma administração consciente, consciente naquilo que querem para a Xancherê e melhorando a Xancherê. Uma palavra sempre que a gente pede, obrigado, Bolinha, uma palavra que sempre a gente pede é Xancherê para o futuro. A gente sabe da dificuldade que houve com essa mudança de governo, ninguém aqui vai esconder nada. sabe que o Jorginho assumiu e parou algumas obras, né? Como é que tu tem visto isso? Você tem conversado com o Jorginho, o Jorginho está entendendo a situação. Fala para nós um pouco sobre isso, sobre a política também a nível estadual, que eu acho que é importante também a gente falar sobre isso. Olha, eu fui muito claro que no primeiro turno eu não apoiei o Jorginho, mas logo antes do segundo turno eu tive um encontro com ele, já manifestando apoio ao Jorginho e mostrando para ele a importância que é o governo do Estado ser municipalista, vir e sentir nossas dores e ajudar. Você sabe que de tudo aquilo que nós pagamos de impostos, 12, 13% fica para o município, vai uns 20% para o Estado e vai lá uns 60% e alguma coisa para a União. Então nós ficamos com a menor parte aqui. Nós precisamos que o governo do Estado nos ajude, o governo federal nos ajude. E o Jorginho, eu achei importante, porque logo nos primeiros meses ele veio pessoalmente aqui. Ele esteve aqui, ele esteve escutando cada prefeito, mas foi necessário ele parar um pouco essas obras. Em virtude, eu estou entrando numa administração, eu preciso entender. Será que o outro não exagerou? Será que não houve um pouco de excesso de fazer tudo? Agora, baixando um pouco os preços, tanto do combustível, de alguns commodities, baixa a arrecadação. É possível bancar isso? Então, eu preciso entender tudo isso. Mas ele falou que vai continuar pagando aquelas obras que elas já foram iniciadas. Elas não vão parar. Então, isso já é algo bem importante. Até porque o nosso prefeito saiu na frente, ele foi, montou um monte de obras e levou os projetinhos. É, vamos, graças a Deus, eu acho que nós conseguimos, enquanto as pessoas nos xingavam lá atrás, por que que não as falta aquela rua? Nós pegamos aquele dinheiro e fizemos projeto. Isso é verdade. E aí, em vez de fazer aquela rua, nós fizemos aí 50, 60 ruas. Então, isso é importante. Eu acho que precisa ter essa clareza e fazer. E, claro, eleger prioridades, né, Paulo? Eu sempre falo que entre uma rua que ela está ruim e uma pessoa que está no leito de hospital, sempre a pessoa que está no leito de hospital por primeiro. Então, precisa ter essa sensibilidade e dizer o que é importante. Não, isso é importante, mas ele pode esperar. Então, ele vai esperar. Isso é importante, mas não pode esperar. Então, nós temos que fazer agora. Pensar lá na frente, né, fazer todo esse planejamento das bacias de contenção, dos fluxos, das drenagens, fazer os loteamentos para pensar a Xancherê. Agora, o loteamento, eu recebi ontem, o loteamento mais fácil, mais simples, mais direto para fazer também com vocês. Olha que bom, né? Sim, sim. Que coisa legal. Nós temos escolhido o Xancherê, o segundo município do país mais ágil. Mais ágil. Para a abertura de uma empresa. Certo. Mais ágil. E nós estamos fazendo, então, dando essa flexibilidade maior, mas fazendo as coisas dentro da lei. E nós estamos fazendo também o distrito industrial para trazer mais empresas. O outro já está praticamente todo ele sendo construído. Que bom. E agora são mais 40 novos terrenos aí, com bom acesso, do lado da 282. Para que quem for aqui de Xancherê e quer ampliar, ou qualquer lugar desse país, ou de outros até que queiram vir montar alguma coisa. Em Xancherê nós temos local com toda a infraestrutura para fornecer. Então, há esse olhar grande, macro, uma equipe muito comprometida, alinhado com o governo do Estado. Temos vários deputados estaduais, federais. Ah, e alguns que nos trouxeram um valor legal. Um abraço aí a deputada Detone também, né? Xancherê. Xancherê. Xancherê, você mora, né? Queríamos dizer, né? Xancherê, você tem dúvida nenhuma. É, que tem uma sensibilidade muito grande, que nos atende, que nos visita, que está junto conosco. Verdade. Então, estamos... Xancherê está em boas mãos e está caminhando a passos largos. Bom, conversamos então com o Oscar Marta, ele é o nosso prefeito, né? Ele sabe, você sabe, nós sabemos que vai ter muita coisa para fazer em Xancherê, mas dentro do possível está sendo feito. E é esse tipo de pessoa, assim, que nós temos na prefeitura. Tanto o Oscar, como o Biazus, como os vereadores, como os secretários. Pessoas amáveis, que você pode chegar, brincar, falar, né? Porque a gente brinca, a gente conversa, a gente é amável. Assim, ó, são pessoas, às vezes, esse trato fino que a gente precisa e que a gente gosta de ter. Oscar, de novo, muito obrigado. Eu tenho certeza que quem vê o trabalho como a gente vê, está orgulhoso do teu trabalho. Parabéns a toda a sua equipe. A gente sabe que só você não faz verão, né? Andorinha não faz verão. A gente sabe do teu trabalho que você faz. Parabéns. Continue assim. E nós, do canal, ficamos muito felizes por tu ter vindo, né? Ser parceiro nosso, né? De divulgação também. Mas, principalmente, continue nessa tua caminhada, que eu tenho certeza que Deus está olhando por você, está olhando por toda a tua família e nós todos, da sociedade de Xancherê, estamos felizes. Não estou jogando bolinha em cima dele, não. É verdade. É só ver Xancherê como está legal. E a gente sente isso no dia a dia. Parabéns, Oscar, a toda a sua equipe. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bolinho, o treino, a toda a equipe. Porque vocês, eu vejo sempre, eu estou em todos os eventos e vocês estão lá mostrando. Eu só queria mostrar aqui que como não foi planejado nada, né? Quando eu ia falando, o Paulo ia anotando, lembrava de alguma coisa. Foi feito ao vivo mesmo, né? O senhor não tem nada disso, não. Mas eu quero agradecer. É muito importante. Eu acho que a comunidade, ela tem que agradecer a nossa mídia local. Nós não temos atrito. Sim, toda. Vocês estão mostrando o trabalho. Quando eu pago meus impostos, eu quero saber o que é feito com ele. Muitas vezes é feito e as pessoas não ficam sabendo. Quando as pessoas entendem e ficam sabendo aquilo que é feito, dá mais ânimo. Dá vontade de investir. Eu posso pagar o meu IPTU porque ele vai ser investido. Algumas pessoas falam, ah, mas eu pago o IPTU há tanto tempo e ainda estou numa estrada de chão. Sim, o IPTU não é para fazer asfalto. O IPTU, você tem lá R$ 1.200 que eu pago. Metade é a taxa de lixo. Então, aquilo é um serviço. Sobra R$ 600. Desses R$ 600, R$ 300 vai para a saúde e para a educação. Sobra R$ 300. Veja que com R$ 300 não é possível fazer asfalto. R$ 300 por ano, você só consegue patrolar e ajeitar. Mas nós precisamos buscar de outros impostos, do ICM, das indústrias, da prestação de serviço e fazer esse asfalto também. Mas então a população precisa entender que aqui em Xancherê, cada centavo que é pago, ele é cuidado com tanto zelo. Eu cuido muito mais do zelo, do dinheiro do município do que da minha própria empresa. Lá, se eu perder R$ 10, não tem problema. Aqui, se eu perder R$ 1, eu me cobro, porque é um dinheiro da população, é um dinheiro sagrado e ele precisa ser investido. Então aqui nós estamos trabalhando com muita seriedade. Claro, como você bem falou, a gente não consegue atender tudo, mas estamos avançando rápido. Mas mais uma vez, obrigado Paulo, obrigado ao Paulo Munarete News, ao teu canal. Sem esquecer uma coisa, o Bolinha, de vez em quando, está indo nos lugares. Ele foi lá no CIS, foi lá em todas as construções, volta e meia, o Bolinha está lá. É um fiscalizador de obra, o nosso amigo Bolinha está indo e está botando as matérias no ar para mostrar que realmente está sendo feito e está ficando legal mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Oscar. Parabéns pelo trabalho novamente. Tchau. Tchau. Obrigada, equipe. Sensacional.